Salve galera, Original Sneaker, site oficial da Nike, aniversário do site da Nike. Então, tem promoção, bora para os tênis. Oferta, vou clicar aqui, masculino, calçados. Ermex 97, R$ 550,00, com mais 20% de desconto com o cupom ANIVERMEMBROS. Tem bastante numeração. E esse daqui eu acho que vale a pena. Vamos lá então, filtrar aqui, jogar na barrinha de busca aqui, um tênis que bastante gente comenta. Ermex 95. Olha o preço, R$ 479,00, com mais 20% de desconto. Achei esse daqui bem style. Não tem todas as numerações, mas pode ter a sua. ReactPresto. R$ 369,99, mais 20% de desconto com o cupom. Esse vale muito a pena. Certeza. R$ 289,00, com mais 20% de desconto. Um tênis que era R$ 600,00. Bem mais barato do que a metade do preço. Só tem número 37, mas faz parte. Esse tênis aqui eu sou apaixonado. Eu comprei ele, tem ele no vídeo da minha coleção. Se você não viu, vai lá no vídeo que é muito style esse tênis. E ainda vai ficar R$ 10,00 mais barato do que quando eu comprei. Olha esse Nike Atsuma aqui. Ótimo preço. R$ 219,00 e mais 20% de desconto. Aí vale a pena mesmo. Sem sombra de dúvidas. Um tênis bem style. Bastante numerações. Curto demais esse tênis aí. Não vai dar para mostrar muita coisa. Seja um vídeo mais rápido. Mas tem algumas coisas bem interessantes. Air Max 97 ali. Air Max 200. Tem algumas pessoas que perguntam desse tênis aqui. Então, ótimo preço. R$ 329,99. Com mais 20% de desconto. Com o cupom NIVERMEMBRUF. Outro tênis que para mim vale muito a pena. Eu acho esse tênis incrível. E todas as numerações. Air Max dia. Esse tênis é lindo demais. Chegando o aniversário da esposa. Quem sabe não seja um desse. Esse tênis é muito louco. Esse tênis é muito louco. Agora, esse aqui, nessa cor. É demais. Só no número 34 essa cor. Mas é muito styling. Joguei no carrinho. R$ 319,99. R$ 319,99. Só para confirmar. O cupom é ANIVERMEMBRUF. Membros. Ou melhor, NIVER. Falei errado, hein, gente. NIVERMEMBRUF. NIVERMEMBRUF. O cupom aceito. Saiu por R$ 255,99. NIVERMEMBRUF. Muito styling. Então, é isso aí. Você que puder. E quiser ajudar. Deixa o like. Comenta aí se você vai pegar algum tênis da Nike nessa promoção. Mas eu, ainda assim, não indico. E espero a Black Friday. Valeu, galera. Tchau, galera.